Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês galera e dessa vez a gente veio aqui com os Lasertron galera Nós vamos atacar com essa tropa aqui, essa tropa magnífica que a gente sabe muito bem que ela é apelona pra caramba E eu espero que vocês deixou pra comprar hoje galera, pra vocês terem aí essa tropa pra quase toda semana aí E nós já temos ela aqui prontinha no barco aqui, eu coloquei um barco de médicos pra garantir aí o sucesso E vamos divulgar aqui algumas FT's galera, que está aqui ó, Brasil Opressor 4 de 10 galera Quem tá precisando de FT aí, vai lá e dá uma ajuda pro pessoal galera, olha aí ó Temos o Bolso Mito 2018 ali galera, entre outros E tamo aí ó, nossa operação nós derrubou já galera E temos aqui também só os bons 12 de 25 galera Quem quiser participar da FT é só vir e nos ajudar aí, beleza? Que nós estamos aí, vamos que vamos galera Olha só, Major Pereira, Evangelista, Charles, é e entre outros aí galera Aí nós temos aqui, vamos ver se temos aqui a Força Brasil, FT antiga pra caramba aí 44 de 50, beleza? Então quem tá precisando de FT galera, vai lá e dá uma força pro pessoal, tá ok? Então é isso aí galera, olha, vamos ver se temos mais uma aqui Não, essa aqui não existe galera, essa aqui não existe Então eu acho que a tua tag tá errada aí filhote Então veja aí certinho, ele daí manda pra nós, beleza? Então olha aí galera, vamos lá, vamos pra frente que atrás é gente E a gente não pode ficar esperando não, né? Então a gente tem que fazer aqui o negócio, tocar o barco Então um salve, salve aí pro LeoFN, Alberto Kreing, Amois, Kessling É, quem mais aqui? Emanuel Santos, MKB Oficial, João Batista Silva, César Araújo, Emanuel Santos, acho que já falei E é isso aí galera, ó, pancadão galera, quem tá precisando aí de FT tá aqui também Tá aí o pessoal, 32 de 50 galera, 500 de requisito pra entrar na FT Aí, então tá aí essas FT pra vocês E vamos lá, né? Vamos atacar aqui, o Mega Carangueiro já acabou Então vamos achar uns caras aqui pra gente atacar Mas não vamos atacar o Dr. T não, né galera? Vamos atacar outra base aqui que nós temos E vai ser essa base aqui de nível 56, olha aí Então nós temos um Canhão Boom aqui na frente galera Então esse Canhão Boom nós temos que tomar cuidado com ele Temos que tirar ele aqui com a nossa barragem, olha aí, ó, já atirando E agora vamos descer a nossa tropa porque o outro Canhão Boom ali ele não alcança galera Olha lá, ó Então já começou ali o choque, já meio que mirou na tropa, mas não disparou E ali eu tenho que jogar um choque ali pra segurar galera Eeeh, não, ufa, quase que ele disparou ali galera contra a gente Mas tem outro ali em cima, cara, que nós vamos ter que destruir também Olha lá, ele já mirou na gente Ele vai... quase que destruiu ali o meu... o meu Laser Throne Quase que também fui torrado aqui embaixo E aqui praticamente fizemos a limpeza galera na tropa aí Na tropa, na base do cara E agora é só jogar a barragem aí no QG e detonar o cara, mano Porque não tem mais nada o que fazer mesmo E o legal é que essa tropa, galera, destrói tudo que está atrás galera Então foi aí pro Beleleu, acabou-se Nível 56, Michael, o Michael aí Valeu aí, tamo junto, né E não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like galera O seu like é muito importante aí pra nós, beleza? Temos um cara aqui, nível 47 Nós vamos atacar esse cara aqui? Não, não vamos atacar esse cara aqui É, nível 65, mano, 65 Esse é o cara que nós vamos atacar, olha aí Então esse cara aqui também tem um canhão boom na frente Galera, vamos soltar aqui a tropa primeiramente Ele não alcançou a nossa tropa Ali nós temos outro, ali atrás, outro canhão boom Como vocês podem ver Nós estamos levando o Dr. Kavan, galera Aqui ele tem o escudo Mas o escudo até o presente momento não precisamos utilizar É, perdi aqui um canhão Um laser tron, galera É, lasqueira Mas ali eu já destruí Agora vamos puxar aqui pra baixo Olha lá, ó Que que é você tá perdido, mano? Sai daí, louco Volta aqui Dr. Ontem que você vai Não, é pra acabar uma coisa dessa, galera Nem pra ajudar a gente O cara já sai se perdendo ali, mano Olha aí Então agora, galera Temos esse outro canhão boom aqui Mas pra garantir Eu ativei aqui o escudo Mas não precisou Vou jogar aqui agora, ó A... Não sei se eu vou jogar alguma coisa Não vou jogar nada, não E agora, galera Olha, ó Temos os choques ali Que estão ali disparando contra a gente Tadinho deles Olha lá Vamos jogar aqui uma bombinha em cada um Cada choque Vamos jogar uma bombinha em cada choque, né? Pronto, galera Agora só sobrou aí O QG Pra gente finalizar com barragem Finalizado aí O Marcos Então aí Valeu, Marcos Por você disponibilizar a sua Ilha aí pra gente atacar E foi isso aí Mais uma ilha pro Beleleu, galera Perdemos dois Laser Tron Então agora Nós vamos aqui Atacar mais um, galera E esse aqui, ó Nível 34, mano Vamos derrubar Só na barragem Tadinho, de Apareceu no mapa Apareceu pra ser derrubado, né? Então Valeu aí, ô Tling, tling, tling Que ficamos aí Com a sua Com os seus recursos Ninguém mandou você subir as medalhas de mais Ou eu descer as medalhas de menos Né? Não quero nem saber A gente vai E detona mesmo Olha aí, galera Então Detona, derrubamos esse cara aqui Então vamos aqui Então somente Atacar mais um Eu acho que vão atacar mais um Será que não vão atacar mais um? Ou mais dois? Ou mais três? Vamos ver, né, galera? Olha só, galera Então aqui Então vamos descer a tropa Vamos aproveitar Vamos jogar as criaturas aqui na frente Pra tirar as minas Que estão ali Nos atrapalhando E Temos ali um canhão boom Ali em cima Fora o canhão Que não vai nos atrapalhar muito Vão tirar aquele Na bombinha Temos outro ali Que vão jogar a barragem, galera Porque essa tropa Não dá pra você Deixar Essa tropa vacilar Na frente, galera Porque Vacilou Aí lascou Então estamos tirando Outro canhão boom Ali, galera Vamos lá Vamos lá Mais uma bombinha E bum Tiramos bem a tempo Ele já tinha virado ali, galera Pra acertar A nossa tropa Agora nós estamos Com esses dois choques aí Vamos ativar aqui Um pouquinho Da proteção aí E Agora esperar esses dois Dois choques aí Serem destruídos, galera Aí ó Destruímos Vamos ver um Agora vamos destruir o outro Destrói, meu filho Destrói Isso Aí, ó Agora é só brincar, galera Temos mais um canhão boom Ali em cima Então já vamos estar Tirando ele aqui Pra estar derrubando Olha lá Tem mais outro lá atrás Então vamos tirar todos eles Garantir o sucesso da missão Pra gente não levar Na tarraqueta aí Desses canhão aí, galera Então agora é só deixar a tropa brincar E pra vocês verem, galera Que é bem tranquilo De você atacar com essa tropa Tá ok? Então aí, ó Finalizou aí Na barragem, galera Aproveita essa tropa O máximo que vocês puderem Que tá aí, galera É muito massa De você atacar com ela Beleza? Então ficamos por aqui Um abraço a todos E... Boom! Um abraço a todos